Fala pessoal do Japão e do Brasil, aqui quem? Fala aí Augusto Toshio, vida dura aqui É, calça aqui ó Calça jeans aqui Saiu um botão, agora tem que colocar o botão aqui né Quer dizer, saiu não, quebrou o botão aqui Vida dura mano Costurar aqui né Opa Passinho aqui ó Quem não sabe fazer um negócio desse aqui Tá louco Vida dura aqui Costurar aqui a calça né mano Fácil não hein Tomar cuidado aqui pra não espetar o dedo né Passou aqui Passou ali de novo Não faço achar o buraquinho aqui Aí ó Passou mais uma vez aqui Isso Passou mais uma vez aqui Passou outra aqui Mais uma aqui né Fica mais forte Pá E agora Finalizando aqui ó Finalizando a Copa do Mundo aqui Pá Deu uma enroladinha aqui ó Forte o bagulho hein Bora sim Mais ou menos né É pra não cair a cárcia É pra não cair a cárcia Vida dura Vida dura Vida dura Tchau, tchau.